Qual o caminho para o Vasco vencer a equipe do Curitiba? Nesse vídeo eu vou trazer a escalação, vou falar aí o que eu vi nos jogos contra a equipe do Bahia, principalmente, contra o São Paulo, quais as principais características para o Vasco explorar e para você, torcedor, conhecer um pouquinho do nosso adversário, que é o Curitiba, time do Antônio Carlos Zago, que a gente enfrenta na próxima quinta-feira. E olha, Curitiba não vence há bastante tempo. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comenta Leo Vascaíno. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Leo! Saudações vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Hoje, como a gente falou, na semana passada iríamos voltar a fazer análises dos adversários e eu vou continuar com esse projeto durante todo o Campeonato Brasileiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Curitiba. Primeiro, vou começar falando sobre a equipe, como eles jogaram nos dois jogos do Zago no Campeonato Brasileiro, até porque pela Copa do Brasil, o primeiro jogo teve pouco tempo, o segundo jogo foi um jogo meio atípico. Então, eu vou trazer a escalação que ele trouxe aí nos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o jogo contra o São Paulo, novamente com três zagueiros, é uma característica do Antônio Carlos Zago, o Kusevich, o Bruno Viana e, surpreendentemente, o Vitor Luiz jogando como homem ali no terceiro homem na zaga. Ele joga com dois homens mais espetados, dois alas, que na verdade são laterais direitos, o Nathanael pela direita, o Jamerson pelo lado esquerdo, no meio campo, o Bruno Gomes, que a gente conhece bem, e o William Farias. O ataque formado por Caio César, Aleph Manga e Rodrigo Pinho. Essa é a escalação que ele utiliza. Nessa escalação aí, basicamente, ele tem o Rodrigo Pinho e Aleph Manga trocando de posições. Contra o Bahia, ele usou a seguinte escalação. Só em relação àquela contra o São Paulo, só o Henrique que entra aí um pouquinho centralizado, o Kusevich sai, então, repetindo aí o Jamerson pela ala esquerda, o Lathanael pela ala direita, o Bruno Gomes e o William Farias jogando no meio, o Aleph Manga fazendo aquela mudança juntamente com o Rodrigo Pinho, o Caio César ali como o cara principal do lado direito. O time se mostra um pouquinho de falta de compactação. Ao mesmo tempo que eles defendem somente com três, tem hora que a linha cai para cinco. E isso foi demonstrado em dois gols do Bahia. Principalmente em um gol que eu vou mostrar aqui para vocês a partir de agora, que é o gol que o Bahia desempata o jogo, vai passar na sua tela a partir de agora, você vê que eles têm aí os três zagueiros, mais três homens aqui marcando. Só que ninguém marca ninguém, na verdade está todo mundo aí meio descoordenado. E aí o Biel acerta esse chute no canto do Gabriel Magalhães, vira o jogo para o Bahia. Foi no momento praticamente dois minutos depois que a equipe do Coritiba tinha feito o gol. Essa falta de coordenação pode ser aproveitada pelos Vasco. Ora eles amutou a um gente dentro da área, ora eles amutou a um gente ali no meio de campo. E isso é uma coisa que não conseguiu encaixar ainda. O time do Coritiba não conseguiu ainda encaixar essa marcação. Pode ser algo que o Vasco pode aproveitar. No jogo contra o São Paulo foram até um pouco mais compactados. Mas no jogo contra o Bahia eles tiveram essa dificuldade. Outra questão que o Vasco pode aproveitar, essa bola aérea. Eles marcam Pozona. E o Bahia teve diversas bolas, inclusive essa é a bola que saiu que ser o gol do Bahia, o gol do David Duarte. Você vê o David Duarte, ele está lá na ponta da área, marcado por um jogador. Tem dois jogadores do Bahia na entrada da área, porém o Coritiba permanece em linha. Eles marcam ali na zona. E o que acontece? A equipe do Bahia joga a bola na área, o David Duarte aproveita e faz o gol. É outra bola que pode ser aproveitada pelo Vasco. Porque em alguns momentos no jogo contra a equipe do Bahia, bolas alçadas à área não foram retiradas pela equipe do Coritiba. O Coritiba teve muita dificuldade para defender essa bola aérea defensiva. E o Vasco teve um momento na sua temporada que aproveitou bastante essa bola aérea. Seja com o Pedro Raul, seja com os zagueiros, seja com o próprio Léo que fez gol. Então o Vasco pode aproveitar disso. Falando mais sobre a equipe do Coritiba, é uma equipe que tem formação. O Zago aparentemente parece que vai manter essa situação de escalação do Coritiba no três zagueiros. Eu confesso que como eu sempre digo aqui a vocês quando vocês pedem para o Vasco jogar com três zagueiros. É uma escalação que precisa de treinamento e o Coritiba aparentemente não está tendo tempo. Até porque estava participando também da Copa do Brasil. Mas é um time que ainda está em formação. É um time que pode mudar. Óbvio que contra o Vasco eles não vão assumir a mesma postura que eles assumiram contra a equipe do Bahia. A mesma postura que eles assumiram contra o São Paulo. Porque eles não vencem há muito tempo. Como eu falei, desde fevereiro não vencem. São praticamente três meses. Mas o Zago já disse que vai tentar de tudo. Vai tentar mudar. Que ele vai tentar fazer aí com que o time incomode um pouquinho mais os zagueiros. Vai fazer com que o time do Vasco seja um pouco mais incomodado. Mas eu digo uma coisa. Ele vai tentar mexer no meio de campo. Aparentemente. Pelo que ele vem dizendo aí nas suas entrevistas coletivas. Pode ser que não joguem com esses três zagueiros. Mas é um time que sim. É um time fragilizado. Mas o Vasco não pode ir achando que vai ganhar. Ele pode. Ele inclusive já admitiu. Que pode até utilizar o 4-4-2. Pode abrir mão dessa estrutura de três zagueiros na equipe do Coritiba. Que pra mim não seria o ideal pro Vasco. Até porque os três zagueiros não encaixaram lá pelo Coritiba. Ele pode botar mais um homem do meio de campo. O próprio Andrei. O próprio Lisieiro. Enfim. O Bosquilha. Alguns jogadores que ele tem ali pra jogar pelo meio de campo. Mas o certo é o seguinte. Coritiba. É um time que vai precisar do seu resultado. Provavelmente vai querer atacar o Vasco. Por estar em casa. Pela pressão da torcida. E o Vasco vai precisar ser bastante inteligente. E o meio de campo do Vasco vai ter que ser bastante eficaz. Não pode ficar como aconteceu contra a equipe do Fluminense. O Vasco vai ter que nesse jogo ser um time efetivo. Um time que chega e faça o gol. E quanto mais cedo o Vasco fizer o gol contra o Coritiba vai ser melhor. Porque a pressão vai aumentar pra cima dos caras. Então o Vasco vai ter que ser inteligente. O Coritiba vai vir atrás do seu resultado. Como eu falei. O Zago pode mudar essa opção dele. Essa formação tática. Jogando com 4-4-2. E aí ser um time um pouco mais equilibrado do que vinha sendo. Mas o Vasco tem que aproveitar essas situações. Léo, qual o seu palpite para o jogo? Vai ser um jogo nervoso. Vai depender muito da postura do Vasco. Como eu falei. Eu não acho que o Zago vai manter a mesma postura que teve contra a equipe do Bahia. Deve vir com a equipe que propõe um pouco mais. E isso é bom para o Vasco. Porque é uma equipe que está em formação. E essa equipe que quando começa a mudar muito. O Vasco pode aproveitar. A questão física também é algo que o Vasco pode aproveitar desse time do Coritiba. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Mais um vídeo de análise tática. Mais tarde a gente volta com informações e notícias. E breve a gente volta com mais análise aqui para vocês. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. Compartilha muito com geral. E breve a gente volta com mais informações. Notícias. Boa noite.